O feirão de vendas Brightalp chegou a Blumenau e promete arrasar os preços! Piso 50x50, vilagem piso forte, R$ 8,90! Ofertão! Cimento 50kg, Votorã, R$ 21,90! Barato mesmo! Split 12.000 BTU ZEUGIN, R$ 999! Incrível! Aproveite! É só até sábado! Brightalp, materiais de construção, máquinas e ferramentas, na rodovia Dr. Pedro Zimmerman, R$ 2.788! R$ 2.788!